Foi lançado na China mais um satélite brasileiro em parceria com o governo chinês. O novo equipamento vai reforçar o monitoramento de biomas brasileiros como o desmatamento na Amazônia. O satélite sino-brasileiro decolou na madrugada desta sexta-feira da base de Taiwan, na China. Já passava da meia-noite no Brasil quando o equipamento foi colocado em órbita e iniciou o processo de abertura do painel eletrônico. O ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta Marcos Pontes e o diretor do INPE, Darkton Damião, acompanharam todo o processo de lançamento direto da China. Este é o sexto satélite feito em parceria com a China. O primeiro foi lançado em 1999. O ciber é utilizado no monitoramento de biomas, agricultura, desmatamentos e de desastres naturais. No lançamento, o ministro Marcos Pontes leu uma mensagem do presidente Jair Bolsonaro. Sua entrada em operação será de grande utilidade para as atividades de monitoramento de nossos recursos naturais. Ao reafirmar a disposição do Brasil de seguir fortalecendo a colaboração com a China em diversas áreas de interesse mútuo, peço que aceite, senhor presidente, os votos de minha mais alta estima e consideração. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Jair Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil.